Cidade de Lavras 26 de março de 2022 Estamos quase nos despedindo Do mês de março Estamos mostrando aqui para vocês Como é que está a movimentação Alô, socorro! É isso aí, galera Semáforo fechou A gente vai ter que aguardar aí uns 30 segundos É Isso aí, galera Esse é o centro da Cidade de Lavras Igreja Igreja do Rosário Tem toda uma história por trás dela aí A igreja Foi restaurada Fizeram diversas mudanças nela Recuperação Aqui vocês veem um centro Praticamente vazio Algumas pessoas sentadas aí Os estacionamentos de motos cheias Tem muita moto aqui na cidade, galera Muita mesmo Essa é a movimentação Na cidade Essa é a igreja matriz Santana de Lavras A gente passou pela Santa Casa Tem uma feira aí, né? Tem uma feira aí, né? Galera, vocês veem o centro assim Um pouquinho mais movimentado Nesses horários Mas Mais tarde Essa movimentação aí Ela praticamente acaba, viu? A cidade fica mortinha Você não vê Muita movimentação Movimenta mais os comércios mesmo Lojas em promoção Vamos vender, rapaz 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.